Agora, lá no Apocalipse, a própria igreja corrompida, pervertida, todas elas se perverteram, com exceção de Filadélfia, que naquele momento em que as sete cartas foram escritas no Apocalipse, era a única que escapou de uma grande advertência. As outras todas estavam recebendo a ameaça de Jesus de serem removidas, de serem arrancadas. Ele diz, vocês estão pensando que eu não arranco vocês? Eu botei vocês aí, eu tiro vocês daí. Eu levanto outro povo. Eu tenho outros para me seguirem. Eu não estou vinculado nem preso aos humores de vocês. Eu não cultuo a existência de vocês. E essa expressão, igreja, eclésia, é uma herança de Alexandre, é uma herança macedônia, é uma herança grega, e a sinagoga é uma adaptação daquilo que significava para os judeus congregação, assim como eclésia ou igreja significa congregação. E para os gregos, tanto quanto para os romanos e para os greco-romanos, a eclésia era todo ajuntamento do povo obedecendo uma convocação da autoridade para dar a eles uma informação importante sobre vida, conduta e sobre as expressões de determinação governamentais para que aquela dada sociedade ou aquele Estado greco-romano obedecesse. Então, aquilo tudo, toda a convocação que tirava as pessoas de casa era uma convocação igreja. Por isso, eclésia ou eclesia significa os chamados para fora, porque estava todo mundo em casa, vinha o édito, venham para a praça. Todo mundo se reunia e a autoridade falava. Então, quando Jesus disse, edificarei a minha igreja, ele estava dizendo, eu vou desintocar gente, gente que não tem a menor ideia do que pode ser ainda havido, o significado que em mim eles podem encontrar, eu vou reunir um povo, eu vou chamar um povo que vai se identificar com o meu nome, com a minha palavra. E é só isso que significa. Nenhum anjo trouxe essa palavra. Não foi uma revelação do Espírito Santo. Faz 50 anos que eu digo isso cansativa e exaustivamente a mesma coisa, mas como a cada geração tudo recomeça e ninguém aprende nada, a gente tem que ficar repetindo, reinventando a roda, exaustiva e recorrentemente. Então, eu espero que pelo menos você que está aqui guarde isso. Quando se fala de igreja, isso poderia também se chamar de sinagoga, de congregação, de ajuntamento, e não necessariamente algo que tenha a ver com Jesus. Assim como no próprio Novo Testamento havia igrejas que Jesus diz que não as conhecia.